Olá galera, tudo bom? Eu sou o Thiago Siga, professor de sociologia, esse é mais um vídeo para o nosso canal. E o tema que a gente vai tratar hoje é um tema que tem, não sei, tem tomado conta do Brasil nos últimos 3, 4 meses, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, que é o tema do fanatismo de todas as formas, ou principalmente do fascismo. Então hoje o nosso objetivo aqui é conversar um pouco com vocês sobre o que é o fascismo e de que forma o fascismo está cada vez mais presente na sociedade brasileira, no nosso cotidiano, na personalidade daquele nosso amigo bem próximo, que a gente acha um cara legal e tudo mais, e acaba se tornando um fascismo. Então a primeira premissa de conversa é importante dizer que o fascismo geralmente é atrelado com uma ideologia política e é atrelado historicamente aos regimes nazistas ou ao regime fascista da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Mas é importante ressaltar que quando a gente fala em fascismo hoje, a gente está falando de um tipo de personalidade específica, um tipo de personalidade autoritária que não aceita, em hipóteses alguma, o contato com opiniões diferentes. Quem é o fascista moderno? Quem é o fascista de hoje? O fascista de hoje é aquele cara que não aceita, em hipóteses alguma, ser exposto a opiniões diferentes, ser exposto ao contraditório, não aceita a possibilidade do outro. E mais que isso, não aceita de jeito nenhum que o outro pense diferente dele. O fascista se apega a respostas prontas. O fascista tende a simplificar o mundo, divide o mundo entre os bons e os maus. É obviamente que os bons são aqueles que pensam como ele. E os maus são todos aqueles que pensam de maneira diferente. Portanto, o fascista não aceita de forma alguma o debate. E toda vez que ele é confrontado com ideias que são diferentes das ideias dele, ele ou vai responder de forma violenta, agressiva, seja verbalmente ou até mesmo fisicamente, ou ele simplesmente vai fugir da conversa através de generalizações, como por exemplo, todo político é ladrão, todo isso é não sei o que, tudo aquilo é não sei o que. Ou seja, o fascista não está preparado para um debate e, sobretudo, não está preparado para ter suas ideias confrontadas e perceber a fragilidade de suas opiniões. E é justamente por isso que eu vou apresentar para vocês um pequeno livro escrito pelo filósofo Márcia Tiburi, um livro bastante interessante, chamado Como Conversar com o Fascista. E o curioso é justamente isso. Não tem como conversar com o fascista. O fascista é um tipo de pessoa que não está acessível a um diálogo, não está acessível a uma conversa, mas a ideia do livro é interessante, porque ela vai chamar a atenção sobre como você corre o risco de se tornar um fascista toda vez que você se adaptar, se entregar a verdades simples e se negar ao direito de fazer reflexões ou deixar de perceber que o mundo é muito mais complicado do que às vezes ele nos parece ser. Para encerrar esse comentário sobre o fascista, eu gostaria de trazer aqui para a gente um pequeno texto que todo mundo conhece, né? escrito pelo astrofísico Carl Sagan, chamado Mundo Assombrado pelos Demônios. E é uma pequena passagem onde ele vai dizer justamente que toda vez que a gente é confrontado com o nosso pequeno lugar no mundo, todos os tipos de preconceitos que a gente tem acabam se aflorando. Vejam o que ele escreve. Sempre que nossos preconceitos étnicos ou nacionais são despertados, nos tempos de escassez, em meio a desafios à autoestima ou à coragem nacional, quando sofremos com o nosso diminuto lugar e finalidade no cosmos, ou quando o fanatismo ferve ao nosso redor, Então, hábitos de pensamentos conhecidos de eras passadas procuram se apoderar do controle. A chama da vela escorre. Seu pequeno lago de luz tremula. A escuridão se avoluma. Os demônios começam a se agitar. O que são esses demônios? É o fascismo que está voltando. As explicações simplicistas, o preconceito, o racismo, todo tipo de ódio que não aceita o diferente, que está tomando conta da sociedade brasileira. Seja quando o assunto for política, seja quando o assunto for economia, ou for minorias, o feminismo, o machismo, os homossexuais e assim por diante. Por isso, gente, vale muito a pena retomar um livro como O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Senga, ou a publicação mais recente da Marcia Tiburi, Como Conversar sobre um Fascista, para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre o tipo de realidade que a gente está vivendo. Eu acho que essa era a discussão por hoje. Pediria para todo mundo curtir o canal, se inscrever, deixar comentários se curtiu, dar um like. Se não curtiu, escreveu porque não curtiu, para a gente poder dialogar mais sobre esses temas. Valeu, galera. Eu sou o Professor Siga. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo.